Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Eu vou pular de garrafa Agora o pouco a pombia do emgerora Eu vou mais chegar agora O pouco a pombia do emgerora Eu vou mais chegar, agora o pouco a pombia do emgerora Eu vou vou mais chegar agora O pouco a pombia do emgerora Eu peço quem é, e saco o mundo tem de pé Eu tenho, eu tenho fé, e tá comigo onde eu estiver Eu tenho, eu tenho fé, e tá comigo onde eu estiver Eu tenho, eu tenho fé, e tá comigo onde eu estiver E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião E por mim da proteção, eu acho que o amigo é meu guardião Segura que eu quero ver Seu rosto não vai chegar Agora os outros não vão se derrota Seu amor não vai chegar Agora os outros não vão se derrota Eu quero o que eu quero E saco o que eu disse que é Seu médico tem o pé Aconte o amor que eu disse que é Infundir na proteção É mais de uma galera que é meu bairro Infundir na proteção Nainizio é meu barulhão Infundir na proteção O amor que eu disse que é meu bairro Infundir na proteção E vai desigual bom É meu barulhão Infundir na proteção É vacio, a vida é meu prateão É vacio, a vida é meu prateão É vacio, a vida é meu prateão